Para conhecer verdadeiramente os golpes de um determinado game, só fazendo assim como eu, entrando de verdade no jogo. O nosso golpe de mestre de hoje é para o Art of Fighting 3, Path of the Warrior. E eu vim investigar aqui de dentro se esses caras são bons mesmo. Vamos lá cara, estou preparado hein, pode vir cara, pode vir. A Nelgeo inovou com o Art of Fighting 3, que é o seu primeiro jogo a utilizar a técnica Motion Capture. Que captura movimentos reais de lutadores. O resultado é bem impressionante. Golpes quase reais aplicados pelos lutadores do game. Vamos para um golpe de mestre com o Robert Garcia, que é o lutador mais equilibrado. O primeiro golpe é um quarto de lua para frente, junto com os botões A ou C. Vamos para o segundo, para frente, meia lua para frente, mais o botão C. Uma magia mais forte. Em seguida, para frente, para trás e para frente, mais o botão B. O negócio começou a esquentar né? Então vamos. Segure por dois segundos a diagonal inferior para trás, depois ponha para frente e apertando o botão B. O próximo golpe deve ser executado no ar. Um quarto de lua para trás, mais o botão B. É a famosa voadora de cima para baixo de Robert Garcia. O próximo é, para frente, para baixo, diagonal inferior para frente, mais os botões A ou C. Agora faça, para frente, meia lua para frente, solte o direcional e aperte bem em seguida. É o super especial. Precisa de 75% da barra de KI e sua energia também precisa estar vermelha. Ultimate KO. E lembre-se, todos esses golpes gastam um pouco da barra KI. Tô lá aí. E lembre-se, todos esses golpes gastam um pouco da barra de KI. E lembre-se, todos esses golpes gastam um pouco.